Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Oslo, na Noruega. Agora há pouco teve encontro com empresários noruegueses. Temer falou das reformas em curso no país e disse que o Brasil oferece segurança aos investidores. Eu venho para lhes trazer uma mensagem de confiança. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento. Nossa agenda de reformas tem, por premissas, a responsabilidade fiscal e o reconhecimento do protagonismo do setor privado na geração de riquezas. Temer falou ainda sobre o projeto Crescer, um novo modelo de concessões e parcerias com o setor privado, que junto com as reformas em andamento no país, torna o Brasil ideal para receber investimentos. Com estas medidas, eu quero dizer que as oportunidades de investimento são muitas. E quero me dirigir a aquelas empresas norueguesas que já investem no Brasil e outras que possam vir a interessar-se por esta fórmula nova que nós estamos inaugurando no nosso país. Estas concessões vão de portos a rodovias, de campos de petróleo a exploração de minérios. E a Noruega é um importante parceiro do Brasil. Só no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E os noruegueses ainda investem na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Vamos conhecer agora mais sobre a Noruega, um país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou oito vezes em primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pense em retornar ao Brasil por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. E seguimos agora com outras notícias do governo federal. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem reuniões no Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Bom dia, João. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É isso. Durante essa viagem internacional do presidente Michel Temer, o presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, ele segue cumprindo a agenda aqui em Brasília. Despaixa agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Tem uma reunião agora, a partir das 11 horas da manhã, com o prefeito da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Bernardo Rossi. Logo na sequência, tem uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado Eric Musso. Agora, Carol, vou dar uma outra notícia, uma notícia positiva. A secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos do governo federal, a jurista Flávia Piovesan, ela foi eleita membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o mandato entre 2018 e 2021. Essa eleição foi realizada ontem, quarta-feira, durante a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, foi realizada no México. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo da OEA, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. É composta por sete integrantes dessa comissão e tem sede em Washington, nos Estados Unidos. Nessa eleição realizada ontem, três vagas estavam em disputa. A jurista Flávia Piovesan é doutora em Direito Constitucional, além de professora e procuradora, e especialista nesse campo dos direitos humanos. Inclusive, atua nessa área junto a organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e também juntamente a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil agradeceu a confiança e o apoio dos países membros da OEA com relação à candidatura brasileira. No texto, o Itamaraty afirma que o resultado da eleição confirma o compromisso brasileiro com relação à proteção dos direitos humanos e promoção dos direitos humanos no sistema interamericano e que essa eleição reflete o reconhecimento da contribuição positiva do Brasil junto para os trabalhos da OEA e da comissão desde a sua criação, ainda na década de 60. Carol, é isso. Volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho para você. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho